e eu tô fazendo tua noite igreja nossa senhora das bercer aqui em tiradentes e aqui no está aqui 10 e 20 18 e 7 27 mas cheguei aqui antes e repou do sol muito bonito aqui só que eu tô atrás de um hotel pousado essa bonita ali ó eu tô pensando em são joão da rei entendeu é que top não faz um tua noite né deixa eu ver se me pega tô aqui em tiradentes 7 e meio 7 e 32 agora não sei se vai ficar bom essa gravação tô pensando não sei o que eu vou fazer agora vamos ver aí a pousada o meu cartão de memória caiu tudo aqui eu vou olhando aqui a pousada 11 minutos daqui a pousada aqui é tudo cara é sempre dentro da cidade né e eu não cadê o seu preço né o seu preço porque viaja muito né e ainda não muitos dias na estrada tá balançando por causa das pedras tá não vai ficar bom não nem com o estabilizador acho que vai ficar bom acho que a galera desvazia o pneu meu pneu tá cheio ele resolveu eu acho troquei a válvula a nossa ponte aí ó e na foto massa aí ó aqui bonito aqui e vai parar aqui não pode e tem placa tem placa bota a moto aqui deixa eu ver perdi meu pauzinho tô batendo no carro ali que dificuldade os pés do pé de moleque aí vai ficar bom aqui é top pela luz né olha que massa agora que é esse filme antigo ela vem aqui pode vir né limpinha dá pra ver que não joga esgoto aqui top, 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 top tá curtindo aí ó capixaba 55 tour e tiradentes à noite eu tô pensando em vir amanhã cedo né fazer outro tour só que precisa andar bem senão com medo não dá tempo de fazer até Paraty vamos lá Deus de Jeová nos abençoe e Jesus também nos acompanha amém e aqui é tenso o ponte ele deixou né as pedra 200 anos ou mil anos né na época do império o moto fica saltando igual é tô quase desvazendo pneu tô muito cheio pneu é contramão aqui ah não vi placa ali legal tô dando a volta aqui na contramão o queijo é bonita opa a moto fica pulando desvazendo pneu tá doida vamos galera desvazendo pneu aqui pra andar me desvazendo pneu e ficar sem o desvazendo eu acho que eu quero resolver eu acho que estreifando a minha rota aqui massa né o gato esperando aí não gosto muito do lugar agitado não olha que fica que boa a gravação nossa showzinho desculpa a tremedeira tá porque tá muito cheio vira dentes a noite dia 25 do 4 do 2 mil e 22 totalmente fora aqui da rota pode entrar aqui ou não pode e aí e aí e aí e aí e aí Voltando aqui Pula, pula, pula o pé de moleque, mas é bonito, né? Legal, aqui nessa, aliás do outro lado Desce aqui Dua noite, maneiro, né? Não é que a cama está pegando bem É o pula, pula Vamos ter que vir aqui para carimbar amanhã Esquecendo já Direto aqui será Isso aí fora já E para cá Perdi a ideia de Minas Gerais, é Apontou para cá a bússola Vamos ver aqui, de repente, pousando Vamos passar em frente do negócio de tiracarimbo Olha, tem um negócio bonito aqui, ó Fica iluminado, é diferente É tudo diferente Olha que bonito os casarinhos Os casarinhos tem que ficar igual essa telepodinha Aí vou voltar aqui amanhã para fazer a trilha Nem querem ver ainda E aqui, não? Não é aqui não, isso aí fora Pode ir? Pode, a palha ali Isso aqui vai Não é para cá Não tem A gente vai dar rotatória ali, agora que eu fui ver Tem fraca de rotatória Não tem fraca de rotatória É lá, essa da zeme é difícil sair dela É de noite também, né? Que bonito aqui, ó As casarinhas Ah, bolo ali Não tem fraca de rotatória Não tem fraca de rotatória Obrigado.